Hoje a gente vai fazer um artesanato tão especial, tá aqui já tudo preparado que a Bete pintou, dá um beijo, obrigada por ter vindo, viu? Olha a semaninha que ela faz, é uma mais linda que a outra, né? Ó, cada bichinho fofo, gente. Tem patinho, tem vaquinha, cachorrinho, gatinho, né? Isso, e hoje a gente vai fazer uma semaninha especial, é só de galinha d'Angola. Galinha d'Angola, ó que show! E você vai aprender, não é isso, Bete? Exatamente. Então, segura aí que eu já venho, tá bom? Ah, ok. Você quer aprender a pintar a galinha d'Angola? Então prepare-se que daqui a pouquinho a gente vai colocar a mão na massa. Agora, a Bete Matelli, é Matelli? Isso, Matelli. Porque tem dois E's, né? Dois T's, dois E's e dois L's. Tudo com... Nossa, dois T's, dois E's e dois L's, Matelli. Exatamente. Ela vai nos ensinar a fazer, então, a pintura de galinha d'Angola. Vambora, vamos ver aqui. Primeiro tem que ter o risco, né? É, então esse risco é o risco da apostila, que depois você vai mostrar, tá? Então, a gente começa dando um fundo, uma base. Então, eu trouxe aqui um adiantadinho, mas eu vou mostrar como é que eu fiz. Então, eu peguei o branco, coloquei aqui na face da galinha, só que branco no branco não aparece. Então, nós vamos pegar um pouquinho do verde glacial e vamos fazer um contorninho pra que ele fique marcado. Então, a face eu fiz assim e o corpinho dela, eu peguei um pincel maior e preenchi todo com preto. Todo o corpinho dela, que seriam as cores de base, tá? Alguma dica em relação a essa tinta, a quantidade e o pincel? Não. Pra dar a cor de base, a pessoa não precisa se preocupar com nada. Agora eu vou começar a dar as dicas mesmo da pintura. Eu vou passar aqui, que a gente sempre coloca uma tábua com cola permanente embaixo, pro pano ficar bem esticadinho e facilita bastante a pintura, tá? Então, a partir do momento que eu dei o fundo aqui preto e fiz a base, aí eu vou começar a pintura propriamente dita. Então, olha, a galinha da Angola, ela é pintadinha, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma galinha carijó, eu ia fazer do mesmo jeito. Então, eu pego o branco, pego pinta bolinhas e, olha, não é pegar a tinta e vir aqui e fazer uma bolinha e outra separada, não. É ir batendo rapidinho, porque são manchinhas, tá? Então, é uma dica diferente. Olha, olha a diferença você vir aqui e fazer um pingo e você vir fazendo batidinhas. Então, você vai fazer isso no corpinho dela inteiro, tá? Aí, nós vamos passar pros detalhes. A galinha da Angola, ela tem um biquinho, tá? Então, olha, eu vou aqui, vou aplicar um branquinho no bico, poderia ser um amarelinho, eu sempre dou duas opções pra pessoa. Às vezes, você não tem uma cor, você mistura com outra e um pouquinho de vermelho pra fazer esse biquinho meio alaranjado. Ela tem uma crista que na nossa galinha tá escondida debaixo do chapéu e tem aqui também o papinho, olha, que a gente vai colocar com vermelho como base. Só que se ficar assim, não vai ter graça, não vai aparecer. Então, agora que é o truque da pintura. Eu vou pegar a tinta, olha, um pouquinho só com a lateral do pincel, vou virar o pincel na vertical, de pé, e vou fazer o contorno, olha. Tá? Bem pouquinho, com ele de pé, e aí eu venho esfumando. Então, ele vai fazer um tom sobre tom. Tá, então ela faz o contorno, mas depois ela passa o pincel em cima desse contorno pra esfumar. E vem puxando, exatamente, tá? Aqui o biquinho também eu vou retocar com branco, que eu quero que ele fique bem marcado. E agora eu vou trocar de pincel pra fazer os detalhes. Vou pegar aqui, pode ser preto, pode ser sépia, então eu vou fazer um pingo mais grosso, esse aqui é o pincel filete, que é o olho da nossa galinha. Tá? Vou fazer aqui a marca, aqui, olha, em volta do olho. E eu sempre dou uma dica pro pessoal, o pessoal tem muita dúvida de onde vem a luz. Então, vamos padronizar, a luz vem de cima e a sombra embaixo. Então, você nunca vai errar. Então, vamos pegar o branco. Ó, tá cantando! E vamos colocar um pinguinho na pontinha aqui na parte de cima, dando a luz no nosso olhinho. Ela já vai ficar com vida, tá? A nossa galinha, ela é uma dona de casa, por isso que é uma semaninha, tá? Então, ela tá vestida, olha, hoje eu escolhi um tema que ela tá inserando a casa. Eu vou fazer o chapéu. Essa aqui, a parte aqui da cabeça, ela tem que ter um volume. Eu procuro explicar bem isso em casa. Pra dar esse volume, pra pintura não ficar chapada, nós vamos aplicar branco no centro, não é nela toda, não. E na parte de cima, onde eu quero que ela fique com mais volume, com mais luz. E vou completar o resto do chapéu e agora eu escolhi um rosa. Por acaso, é o rosa ciclame. Poderia ser qualquer outro rosa. Então, quando ele encontra o rosa ciclame com o branco, ele vai ficar mais claro no centro. Ah, e você vai passar o rosa ciclame em cima do branco mesmo. Sobre o branco também. Então, ele vai dar um volume, ó. Tá? E agora, eu vou entrar com as sombras. Pra esta sombra, eu escolhi o vinho. Poderia ser o púrpura, poderia ser um violeta. E agora é que eu vou ensinar novamente como é que eu pego essa tinta. Aqui, na base do chapéu, aqui embaixo, ela é sombra. Então, não entra branco. Eu vou pegar o vinho puro e vou preencher. Então, ela é sombra. Agora, eu vou fazer o contorno e vou pegar a tinta novamente com a lateral do pincel. Esse excesso, ó, ele vai ficar pra cima e eu vou colocar o pincel na vertical. Quem tem dificuldade, apoia o dedinho que vai te dar firmeza. Nós vamos fazer o contorno, ó. Você não precisa do pincel filete, você já faz o contorno e ele já faz o traço certinho. E aqui também, em volta da parte da copa do chapéu. E uma dica pro pessoal de casa, espaço grande, pincel grande. Espaço pequeno, pincel pequeno. Agora, eu vou pegar o branco novamente e vou traçar aqui da mesma forma que eu quero dar mais luz aqui na parte de cima, tá? Então, agora aqui, o laço na parte de dentro, eu vou colocar ele puro vinho e vou completar o restante com rosa ciclã. Eu não sei quantos tempos a gente tem ainda, porque eu queria ensinar também, pelo menos, a enceradeira pro pessoal de casa. Vai que a gente já aprendeu também. Aqui, o artesanato ganhou espaço. Eu acho que é a melhor parte do programa, né? Não posso falar que é a melhor. Eu acho que o programa é todo muito gostoso, mas é uma parte que a gente sabe que dá frutos, né? Quem assiste, acaba utilizando a técnica. E você sabe que pano de prato, o pessoal que gosta de fazer pra vender, ele realmente é um produto, assim, que o pessoal gosta de fazer em casa. Não é só por terapia, não. É que você dá de presente. É muito pedido. E vende mesmo. E vende mesmo. Porque, poxa, quanto a gente não precisa comprar pano de prato toda hora, né? Então, e por isso que a gente fez essa dica da galinha, que é um pano pra cada dia da semana. São várias semaninhas, tá? Então, olha, preenchi. Você viu que a carinha dela já tá pronta, né? E eu vou fazer aqui a enceradeira. Pra fazer a enceradeira, ela está sobre um piso. Então, eu apliquei aqui o siena natural, com movimentos de vai e vem, tá? Bem simples. E esses traços aqui são pra fazer assim, como se fosse um assoalho, as divisas da madeira. Então, com o sépia, eu tracei aqui as marcas do assoalho. Não vou preencher ele todo, porque eu quero ensinar a enceradeira, porque eu acho que é o que dificulta mais pro pessoal de casa, tá? Então, olha, vou pegar o branco, do mesmo jeito que eu fiz na copa do chapéu, e vou aplicar aqui na parte de cima da enceradeira. E o restante dela, eu vou aplicar o verde glacial. Eu tô preenchendo como cor de base, não estou preocupada com a forma que eu pego no pincel. E agora sim, agora eu vou mudar de cor, vou pegar o cinza lunar e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz pra contornar o chapéu da galinha. Então, olha, com a lateral do pincel, excesso de tinta, e vou traçar bem sobre o risco. O risco, ele é muito importante, como a foto também. Se você tem dúvida onde aplicar a cor, segue a foto, que ela já te ajuda bastante. E vem puxando, fazendo aqui o contorno. Pra ela ficar com um volume mais arredondado, sempre puxando e fazendo, olha, um movimento circular. Um pouquinho de branco aqui, pra dar o ponto de luz. E aqui, ela tem uma escova que eu também fiz com o próprio siena natural. Um pouquinho de sépia. E partir... Pro cabo. Vou pegar um pincelzinho menor, é aquilo que eu falei no começo. Espaço grande, pincel grande. Espaço pequeno, pincel pequeno. Apesar de ser o mesmo tipo de seda, que facilita muito pintar pano de copa, com pincel de seda. É um dos melhores pincéis pra pintar pano de copa. O tamanho é importante. E aí, eu venho fazendo o contorno, que seria o cabo da encenadeira. Aqui nessa parte aqui de metal. E ela tem um cabinho, olha, que imita madeira. Então, a gente vai lá e completa com o siena. Os detalhes aqui, que ela está segurando com a ponta da asinha, a gente vem com o branco e a gente traça por cima, olha. Ela tá prendendo a enceradeira. Eu tô adorando, viu, Cláudia? Porque tá dando tempo da gente mostrar tudo, né? Eu tô aqui só pensando nas meninas já colocando essas ideias todas em prática. Pois é, e tem galinha de todo jeito, passando roupa, lavando roupa, fazendo tricô. A postila realmente tá bem completa, tá? E hoje você aprendeu, então, a fazer a galinha com a encenadeira, mas você vê, a galinha vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Daí você pode mudar a atividade dela. E depois, quando você mostrar o DVD, no DVD ensina a galinha passo a passo, completinha, tá? Não é só uma outra galinha daquelas do grupo. Então, agora, olha, eu vou fazer a libélula. Então, eu vou pegar o verde glacial, vou preencher aqui a asa da libélula. E o corpinho, eu vou preencher com o siena. E agora, olha, por que que eu fiz isso? Porque eu quero fazer a asinha. Se eu fizesse branco com branco, não ia aparecer. Então, agora, eu vou pegar a tinta e venho da ponta da asa, puxando. É fácil de fazer a libélula. E delicada, né? Que coisa mais linda. E uns pontinhos. A anteninha a gente faz também com o pincel filete. Olha lá. E você sabe, Beth, que tem uma turma querendo a postila, querendo esse paninho já pra colocar em prática o que vai aprender na postila. E tem alguém que foi selecionada pela nossa produção, que caprichou na frase, vai falar conosco agora, mandar um recado pra todo o Brasil. Deixa eu ver quem é que tá na linha. Alô, é? Alô, é? Alô? Quem fala? Adenilda. Adenilda. Boa tarde, Adenilda. Você fala da onde? Boa tarde. É, de Recife. Oh, que gostoso. Eu gosto tanto de Recife. Lugar maravilhoso, hein, Adenilda? Ótimo, maravilhoso. Você assiste ao programa sempre? Todos os dias. Você gosta de pintura? Adoro, eu amo. A Beth é uma artista, né? É. Agora, olha, a gente tá mandando pra você, então, a postila com os riscos pra você pintar e bordar, mais esse paninho pra você colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui hoje, tá bom, Adenilda? Pode, maravilhoso. E você quer mandar um beijo pra alguém? Olha, pra vocês daí, certo? E todos os meus familiares. Tem muita gente na sua família? Bastante, bastante. Que Deus abençoe sua família toda, Adenilda. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela audiência também, viu? Um beijo pra vocês. Um beijo. Deus te abençoe. Ótima tarde. Tchau. Tchau. Bom, né? Ela já vai pra Recife, esse daqui. Isso. Agora, deixa eu passar aqui os contatos da Beth, se você tiver alguma dúvida, ela tá no site Beth Atelier, só que é com TH, tá? Beth Atelier. Isso. Beth Atelier.com.br. O contato é contato, arroba, beteart.com, beteart.com. E o telefone é 0, operadora 11, 3875-3492. E não fica com dúvida, pode ligar pra mim, que eu sempre dou umas dicas por telefone, Então, ela vai aí, vai. 0, operadora 11, 3875-3492. Fala com a Beth, que ela vai te ajudar. Muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada.